Em seguida, já passo para a sua breve saudação, o companheiro Rafael Martinelli, do Comando de Greve, da CGT, para a sua saudação. Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar aqui toda a direção, os meus meninos do Jango, eu era amigo do Jango, todo mundo sabe disso, até o partido, eu como comunista, o partido tinha sumis da minha amizade com o Jango, porque o Jango tinha alguns problemas, isso entre nós, tinha algum problema, ia no comando geral dos trabalhadores, Martinelli, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, falava comigo, Jango. Era assim essa amizade que a gente tinha, por isso que é uma coisa admirada por todo mundo. E vocês sabem, está aqui a UNE, eram os revolucionários, eram de briga, eram de briga com o Jango. Então, o Jango, para nós, do Comando Geral dos Trabalhadores, que eram os de esquerda, que lutavam por reforma de base, por reforma agrária, com todos esses problemas, quer dizer, nós tínhamos todo o apoio do presidente da República. Não é que ele mandava fazer, nem nada, que o Jango fechava os olhos, a direita falava isso e pressionava Jango, pressionava mesmo com o governo, porque o Jango era muito liberado nesse problema, não reprimia, vamos dizer, o movimento sindical, o movimento camponês. Então, foi um período difícil naquele período, porque a minha experiência, eu falei, de ditadura, Vargas, e ter a denúncia de Jânio e o diabo, todas essas coisas de luta que a gente travou, mas eu vim aqui de qualquer maneira, eu estou meio doente esse ano todo, mas eu vim de qualquer maneira porque é o Jango, era o meu amigo, meu companheiro. Então, é isso que eu quero transmitir ao povo que está assistindo, quem era Jango lá. Eu era dirigente ferroviário nacional, parava essas coisas pela reforma de base, pela greve, mais sindicato, todas essas coisas eu parava para dizer. E o Jango aguentava todas as minhas paradas, e daí? A repressão eu queria que viesse em cima da direção dos ferroviários para prender ou para bater, é isso que era a repressão. Mas eu não tinha, o Jango tinha essa amizade, e ele aceitava as coisas porque, não é o problema do Jango, o Jango era um homem, era um coração, era um amigo, era aquilo que eu sentia como irmão, está entendendo? Então, essas coisas a gente tem, não é que a gente aproveitava como esquerda, mas a gente, por exemplo, a minha categoria era 200 mil ferroviários, tinha 18 tabelas de salário. Eu falo para o Jango, o Jango, o maquinista que é aqui em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, lá em Pernambuco, é Rio Grande do Norte, porra, por que tem 18 salários de maquinista? O maquinista é aqui e lá, eu vou lutar por uma tabela única, um salário único da tabela. Ele falou, esse é o problema teu, Martinho. Então, parei, fez a greve e tudo mais, e a rede engoliu uma tabela única para todos os ferroviários. Então, essas coisas, são coisas que a gente arrancava do Jango. E o problema do sindicato, sindicato no campo, nós éramos dentro da cidade, mas a gente ia no campo criar sindicato camponês. Não era proibido, não. Mas a repressão gostaria que fosse proibido, que nós fôssemos, não é? Então, a gente ia educar o camponês como se organizar, como... É aquelas coisas, nossa, que a gente... Então, o Jango tinha todas essas coisas. Tudo isso. Eu me lembro quando ele veio, quando a renúncia do Jânio Quadro, ele veio, né? Está viajando, correndo, chegando nos Estados Unidos, até chegar no Brasil. Quer dizer, essas coisas, nós acompanhamos tudo e fazendo grave pela posse do Jango. Depois, obrigaram ele a ter a... Não como presidente, né? Era como... Criaram o... É, então, nós fizemos depois greve para ele ser o presidente novamente e ganhamos, né? E fizemos a greve geral e ele voltou a ser presidente. Entende? Então, essas coisas... É a vida, o que era o Jango Goulart. Então, essas coisas que... Eu vejo... Eu visitava o Jango quando... Era menino, né? Lembra dele. Então, são coisas que... É de amizade. Então, o Jango foi um presidente... Alguma gente pergunta pela minha experiência, pelo meu tempo, né? Martinelli, o que presidente você achou melhor no Brasil? Não sei o quê. Falei, porra! Foi o Jango, pô! Porque o Jango era amigo, pô! Era o cara que sentia, sabia os problemas brasileiros, sabia os problemas sociais, ele tinha amor. Quer dizer, essas coisas que... Por isso, eu fiz questão de vir aqui e dar a minha palavra, porque eu não estava ouvindo as palavras dos trabalhadores. Eu estou comunicando como membro do Comando Geral dos Trabalhadores, que parava isso, então, assim, parava tudo, parava tudo. Então, eu saúdo essa homenagem ao Jango, que merece todo o respeito histórico, que o Jango vai sempre ser o homem e o melhor presidente que teve no Brasil. Obrigado. Obrigada, companheiro Rafael. Obrigada, companheira Rafael.